Esse é o DJT011, caralho O moleque do submundo Hoje o baile tá gostosinho O baile tá gostosinho Balançando a combina, as penão e a sarra Tá, há din Música Música Esse é o DJ Teu 011 caralho, o moleque do submundo. Hoje o baile tá gostosinho, o baile tá gostosinho. Vai dançando o ar com brecas, pinão e a sarra. Música 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 Vai DJ do baile, quero que batalha chapa, 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 ch Amém.